Bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Para quem está chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Marcelo, sou representante comercial e você está no canal Bate Papo com vendedor. Vamos rodar? Hoje a gente está chegando aqui em Araçoiaba da Serra, São Paulo, cidade aqui vizinha de Sorocaba. E a gente acabou de entrar aqui em Araçoiaba. Estou vindo atender alguns clientes e para quem ainda não conhece Araçoiaba da Serra, vai dar para dar aqui um passeio junto, vendo um pouquinho aqui da cidade. Araçoiaba da Serra é uma cidade assim, muito veranista, né? Recebe muito veranista, final de semana, pessoas que têm chacra, né? Moram em outras cidades, moram na capital e vêm passear aqui na sua casa de campo aqui, na sua chacra aqui em Araçoiaba. Então, isso daqui, quando, dependendo, principalmente, época mais de temporada, final de semana, a cidade chega a ficar dez vezes com a quantidade da sua população real. Tamanho é a quantidade de pessoas que vêm para a cidade. Aqui em Araçoiaba da Serra, eu atendo o Baca Embalagens, vendo para eles a linha do grupo Fort Flex, que é a linha de máscaras triplas em TNT, com clipes cirúrgicos, Fort Help, e vendo também ali a linha de luvas da Fort Flex, a Vini Forte e a plástica descartável, né? Esses são os produtos que eu vendo para eles do grupo Fort Flex. Quero ver se eu fortaleço a parceria com a linha dos canudos oxo-biodegradável da Cropac e com a linha da Vale Plast, de sacos de lixo. Atendo também as lojas Real Popular, que tem duas lojas aqui no centro de Araçoiaba e tem outras lojas em outras cidades da região. E também trabalho aqui, forneço para a ST Comercial, distribuidora de produtos de limpeza e embalagens descartáveis. Eu atendo eles com a Nobel do Brasil. Lá no Real Popular, eu atendo com a Simoneto, linha de balas, caramelos, gomas. Atendo também com a linha da Sponfloria. Você já é inscrito no canal? Já se inscreveu? Muito obrigado pela sua inscrição no canal. Você ainda não é inscrito no canal? É facinho, aperta o botãozinho vermelho aí embaixo do vídeo. Se inscreve. Se estiver gostando do conteúdo, não esquece de dar o joinha. Se não estiver gostando, dá o joinha aí do ponta cabeça. E compartilha, para que esse vídeo possa estar chegando a mais e mais pessoas. Aqui a gente está bem no centro de Araçoiaba. Aqui do lado é a igreja, igreja matriz aqui, né? De Araçoiaba. Essa praça aqui sempre, os eventos da cidade sempre foram feitos nessa praça aqui. Hoje eu não sei, tá? Sinceramente, eu não sei informar se ainda é dessa maneira ou não. Tá? Quem souber, coloca aí nos comentários. Se tem algum local de evento ou se ainda é feito aqui na Praça Central aqui. Aqui do lado direito tem o terminal rodoviário, né? A rodoviária aqui de Araçoiaba da Serra. E se eu não estou enganado, aqui do lado esquerdo é a Santa Casa de Araçoiaba. Vamos ver se eu acho aqui uma vaga aqui para estacionar. para eu poder estar mostrando. Acho que aqui vai dar. Opa! Eu vou estar mostrando para vocês lá. Eu vou dar um pause aqui no vídeo Eu já volto. A gente está de volta aqui. Como eu tinha dito para vocês, essa daqui é a loja da Baca Plaste, que eu conheço como Baca Embalagens, né? É Baca Plaste, solução de embalagens e descartáveis. Tá? É meu parceiro comercial nas empresas que eu passei para vocês. Tá? E ele está bem aqui no centro da Araçoiaba da Serra. Eu vou estar deixando para vocês o endereço completo, o telefone, tá? Para fácil localização aí da loja. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal. Tenham todos um ótimo dia. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.